O Estado do Acre vai organizar um mutirão de vacinação de 48 horas, ou seja, serão 48 horas ininterruptas, imunizando, vacinando, chegando gente, tomando vacina e vai ser muito bom para quem está aí dentro da faixa etária e dos grupos prioritários. A Débora Ribeiro tem mais informações sobre isso. Balança lá lá! Cristina, temos novidades a respeito da campanha de vacinação aqui no Estado. As pessoas estão reclamando, né, demorando muito, mas o Estado e o município estão trabalhando, articulando todas as estratégias possíveis. Eu estou aqui com o secretário estadual de saúde que vai contar para a gente uma novidade de primeira mão, né secretário? Parece que a gente tem um super mutirão aí chegando quinta-feira. Sim, o governador reuniu conosco na secretaria e determinou que a gente desse todo o andamento, celeridade na vacinação. O Estado vai estar trabalhando 48 horas para fazer esse atendimento. A gente vai a partir de quinta-feira, já estamos com as equipes montadas, a gente só está definindo local, horário para começar, né, mas a data já na quinta-feira a gente já vai dar celeridade, fazendo essa vacinação 48 horas, também ajudando os municípios, em especial aqui em Rio Branco, na capital, a gente dá celeridade na vacinação aqui, né, nessas faixas etárias para atender toda a população do Estado do Acre. Vários estados estão realizando esses tipos de mutirões justamente para agilizar. Esse é o primeiro que vai ser idealizado pelo Estado, mas não quer dizer que vai ser o único, né, de repente, futuramente a gente pode ter outros mutirões também. Sim, a gente está trabalhando nesse planejamento, dando sequência à vacinação para que a gente chegue mais próximo, mais rápido, na ponta e atendendo assim a população, que quanto mais imunizada a gente vai diminuir os números de casos da Covid-19. Então, confirmando, Cris, mutirão, quinta-feira, 48 horas. 48 horas, a partir de quinta-feira, só vamos fechar com o local, o horário, para iniciar todo esse trabalho do governo do Estado do Acre. Obrigada, secretário, pelas informações, com imagens de Neuvan Negreiros, Débora Ribeiro, para o Balanço Geral. Obrigada, Cris, out.